Ou eu vou destruir você. Que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. O jogo começa com a torcida já se agitando. Veja a escalação dos jogadores da casa. O técnico escolheu o 4-5-1. Arriscou para o gol. Cata firme o goleiro. Cruzamento feito. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzou. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Jogou dentro da área. Veio o chute. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. E Caio, o jogador que saiu para atendimento está em pé de novo ali. Acho que ele vai voltar, hein? Mas acho bem arriscado ele continuar em campo, Thiagão. A gente não sabe a gravidade da lesão. Usa o corpo para... Falta perigosíssima marcada. E aí, juizão frouxo. A barreira se mexendo e ele não faz nada. Estava esperto o árbitro. Ele percebeu que a barreira andou. Vem a batida. Gol! Uma cobrança de falta hollywoodiana. Pegou bem demais na bola. Vem o replay do gol por aí. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. O goleirão gritou, sem falta! Sem falta! A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. Vê gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E aí, juizão frouxo. 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 Maravilha de interceptação no meio Entrou com mais vontade Ficou com a bola Tá lá, tá marcada a falta Vai ter punição ou não, hein? A alteração forçada pela contusão O técnico gastou uma substituição Já pode passar a bola Recebeu ajuda por ali Saiu É tiro de meta Esse gol vai decidindo o vencedor Vale a pena rever Ele fez esse gol de falta parecer muito fácil Encobriu a barreira e acertou o canto direito Com muita facilidade O que é isso? Cruzamento na área Foi de cabeça Aí fica fácil pro goleiro Belíssimo corte no meio de campo Saiu a conclusão Um golzinho Eles empatam E tem escanteio aí Fernblum Quem for mais forte vai levar Grande defesa Grande defesa Sem rebote E tem escanteio aí E tem escanteio aí E tem escanteio aí E tem escanteio aí Saiu pela lateral Saiu pela lateral Arbitragem Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal E é pênalti E é pênalti E ele errou o pênalti Pegou embaixo da bola Isolou Fim de primeiro tempo 1 a 0 Até agora o desempenho dele tá bom né Caio? Tá jogando bem O autor do gol que tá dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível Agora no segundo tempo Pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo Autoriza o professor e a bola tá rolando no segundo tempo Jemerson Tem espaço Verblo Defesa bateu E a bola tá no gol E olha o replay do gol pintando na tela O goleiro tá chateado e com um pouco de razão né Não apareceu ninguém pra brigar pelo rebote Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos O bingos O bingos O bingos E o bingos O bingos Perderam a bola. Van Blum. Jogou dentro da área e o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. E a bola muda de dono. Lindo o desarme completo. E Caio, o jogador que saiu para atendimento está em pé de novo ali. Acho que ele vai voltar, hein? Mas acho bem arriscado ele continuar em campo, Tiagão. A gente não sabe a gravidade da lesão. Recuar para o goleiro parecia a opção mais fácil. Saiu, saiu, lateral marcado. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Próxima bola fora. Vai mexer o time, o técnico da casa. Mandou de cabeça. Aparece muito bem o goleiro. Arriscou. Defesa sem esforço do goleiro. Defesa segura do goleiro. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Olha que boa chance. Gol, gol, gol! Um gol para cavar o lugar no time titular. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. E ele tira a bola de lá. Não está valendo mais. Impedimento marcado. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Diego Costa. O passe é bom. Saiu a conclusão. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Ele muda a sua equipe por aqui. Edenilson. A defesa parece desarrumada. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Fim de papo por aqui. 3 a 0 no placar. Ganhar é bom. Sem tomar nenhum gol, melhor ainda. E a defesa merece bicho dobrado hoje, Tiagão. Nenhum sinal de falha hoje. Tchau. 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 Tchau.